Olá, estamos começando no programa Brasil na Tela. E adivinha onde que a gordinha veio parar? Aqui no shopping de Jundiaí, para fazer patinação. Hoje deu uma foguinha pro chefe e nós vamos no comando lá. Manda bala aí! Vem comigo, galera! Vem comigo, galera! Nós que vamos aprontar com ela. Nós inventamos pra ela que vai ter patinação no gelo e tal, mas nós vamos fazer um dia de princesa com a nossa Chuchu Conan. Uma homenagem a vocês mulheres, que vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher e a gordinha vai representar vocês. Vem com a gente, vamos lá! Olha, já tô avistando a gordinha aqui. Gordinha, você quis aprontar comigo? Você quer tirar meu lugar no programa? Imagine que é isso, chefe! Por isso que você veio de menino hoje, colocou um bonézinho. Você queria achar que o povo vai acreditar que sou eu, é? Então, né, chefe? É pra adiantar o negócio, né? Ah, você quis adiantar, né? Isso, meu anjo. O que vai ter aqui hoje, no programa de hoje? Umas novidades muito legais, né? Aqui no shopping vai ter patinação. Você tá pronta pra patinar? Eu tô, meu anjo. Eu vou ficar que nem uma bailarina. Dá uma requebradinha aí, vai. Acho que... Tá navegação, né? Navegação do negócio lá, do patinete. Você deu uma pesquisada? Dei, né? Mas parece que você tá emagrecendo a calça. Não é que a calça tá grande mesmo. Eu comprei ele de tamanho maior, né? E fala, o pessoal tá perguntando como que é seu nome completo. Não gosto nem do Sheily e nem do Perla Longo, né? Mas como que é o nome completo? Meu nome é Sheily Adriana Perla Longo. Quase Perna Longa, né? Era pra me chamar Sharon. Sharon? Sharon Menezes? Sharon Menezes. Mas você é perla. Por que perla? Perla porque meu pai era... Perna ou perla? Não, é perla. É por causa da cantora. Meu pai era apaixonado. E como que é a música da... Como que é a perla cantando? Meu certinho, tô. Aquela música lá, não é, meu anjo? É a cabeluda, né? É a cabeluda, né? Agora nós vamos... Chega de brincar, né? Vamos levar a sério. Vamos encontrar onde que tá a patinação aí? Vamos lá. Então, agora é com você. Pergunta lá pro bombeiro, pra funcionária, onde que tá a patinação. Agora é com você. Assuma aí. Manda a bala. Já que você quis pegar meu lugar. Não, meu anjo. Eu não quero saber. Vai você e se vira. Bom dia. Bom dia, bom dia. A gente gostaria de estar sabendo sobre a patinação, meu anjo. Patinação. Será que alguém poderia nos levar até a patinação? Não, eu não quero saber se acompanhasse. A patinação do dia acabou no começo do mês. Ah! Isso, eu tenho um término de três meses. No começo do mês, agora, ela vai ver o final dela. E como que nós... Qual é a atração aqui melhor pra tá podendo fazer alguma coisa assim? Nós só temos cinemas, temos as lojas, né? Tem a parte de brinquedo com as crianças. É uma ótima atração do shopping. Legal, então. Então, manda a bala. Vamos aí ver o que nós vai fazer, né, Cezão? Pra onde que nós vai agora, Cezão? Ajuda a gordinha aí. Não tem patinação, meu anjo. Fofa, como que não tem? Não é pra ter. Eu deixei tudo certo. Tá combinado. Ela que não tá conseguindo achar. Mas tá tudo certo. Você tá estragando a gravação, gordinha? Não tô, meu anjo. Nós vamos aqui fazer o quê? O que que nós combinamos? Pra nós patinar no gelo. É. E cadê a patinação? Então vamos descer aqui na escada e procurar melhor? Não, mas se ele falou... Ele falou o quê pra você? Que não tem patinação, meu anjo. Quem que tá errado aqui? A fofa. É, sou eu que tô errado? Não, é a fofa. Porque ela que fez os negócios certos pra andar. Então não tem nada certo aí. Então vamos fazer certo, né? Vamos embora que não vai ter gravação. Não, vai ter que ter gravação, né? Bom, o que que nós vamos gravar? Você não tem patinação no gelo? O povo tá esperando, né? Esperando o quê? Nós participar do programa Brasil na tela, né? É. Vamos lá? Não sei. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos fazer cinema. Agora precisamos encontrar uma coisa importante pra fazer. Que vai surpreender todo mundo, né? Talvez uma homenagem. Vamos fazer uma homenagem pra gordinha hoje. Uou! É? Não, pra mim não precisa, meu anjo. Vai ser o dia de princesa da gordinha. Não precisa. Vai ser? Não precisa. Qual que vai ser a primeira? Primeiro nós vamos no salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. Você tá emocionada, gordinha? Ah! Não fica emocionado não. Você merece, viu? Vamos lá? Onde é o salão? Vamos seguir agora os corredores. Vamos. Vem com a gente. Hoje é um dia pra festejar, gordinha. Homenagem à nossa tchutchucona, ao Dia Internacional da Mulher. E você vai representar todas as mulheres. Então fala com as mulheres aí. Mulheres, um abraço a todos vocês, mulheres. Nós somos mulheres, mãe, batalhadora. Tô emocionada, viu, gente? Olha, me pegaram de surpresa, gordinha, viu? Por essa eu não esperava. Você gosta que pegue e você é de surpresa? Ah, não tô. Tem que ver que o coraçãozinho não aguenta, viu? Aguenta, coração. Hoje não tem que guardar coração. Tá todo mundo de folga, guardar coração. Tão na turnê pelo Brasil. Aí sim, meu anjo. Vamos lá, então, pro salão? Tá preparado? Vai dar um trato? Vou dar um trato na peruca. Vem com a gente, vamos lá. Nesse Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que homenagear essa guerreira. Aquela que nos faz sorrir todas as semanas. É, gordinha, você merece muito. Música bonita. Que música que você gosta? Ah, qualquer música, pode. É. Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Daí canta assim Vem, meu amor, vem pra mim Quem quiser participar com a gordinha Entra no Facebook Henrique Martim Ponto oficial Ou manda um zap Ou manda um zap, pessoal Aí vocês vão participar com a gente Convidados da gordinha, fala lá Convidado da gordinha Gordinha, potência, né? Música Gordinha, estamos chegando no salão aí Como é que... O que você vai fazer, será, hein? Dar um trato na peruca, né? Um trato na peruca Então, vamos lá Chama o pessoal pra acompanhar O dia de princesa O dia da princesa da gordinha Aí sim, hein? Aí sim, vamos lá, então Ah, daqui a pouco você tira Olá, tudo bem? Bom dia Bom dia, e você? E aí Nossa, nossa tchutchucona gordinha Oi Adriana, você tá bem? Seja bem-vindo Hoje vai ser o dia de princesa dela com você Isso é o dia de princesa Nós estamos oferecendo esse presente pra você Vamos fazer o melhor Esperamos que você goste muito Que fique satisfeita, viu? Seja bem-vinda Então, gordinha Agora eu vou deixar você à vontade aqui Tá em boas mãos Aproveite E o Rafa vai ficar com você acompanhando Beleza? Obrigada, chefe Manda bala Até daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Agora é hora da gordinha dar um tapa no visual Com o pessoal da Celidonios Universo da Beleza E deixar a nossa tchutchucona top Enquanto a nossa querida gordinha se prepara no salão Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco Não saia daí Entra no meu Facebook Henrique Martim Ponto Oficial Eu volto já Muito bem, Guguzinho Música de Guguzinho Hora do quê? Hora de tomar um café e mandar abraço Mandar abraço pra vocês que estão curtindo o nosso Brasil na Tela Sempre ligado Sempre ligado Giovana de São Roque São Roque, abraço a todo o pessoal de São Roque Bom vinho de lá, hein? Bom vinho de São Roque Um abração pro pessoal E pra Giovana aí De São Roque A Flávia de Praia Grande, São Paulo Um abraço pra todo o pessoal do litoral Quem é? A Jéssica e a filha Gabriele de Hortolândia, São Paulo Um abração pro pessoal de Hortolândia Pra Jéssica, pra Gabriele e pra todos vocês que estão nos acompanhando Quer aparecer no Brasil na Tela? Mande a sua foto, lugar que você está aqui no nosso Zap Zap Mas ainda temos que mostrar os vencedores do quê, Guguzinho? Do kart, né? A gente fez uma p*** competição Que é uma p*** competição Uma competição muito legal, né? E aí, vamos ver quais são os melhores vídeos que vocês enviaram e quem vai, né? Quais serão os vencedores do Vale Kart Fly lá do... Lá do Parque Dom Pedro Shopping Park Dom Pedro, é isso mesmo Parece que você está hoje meio... Está pegando no tranco Está devagar Está devagar hoje, é Você não tomou o café, né? Depois do café melhora Então roda aí, bichão Bom dia, Brasil na Tela Bom dia, Henrique Eu estou mandando esse vídeo pra falar que eu mereço ganhar o ingresso do kart Porque o meu maridão lindo, infelizmente, está doentinho Então eu queria dar pra ele de presente esse passeio aí Pra ele dar uma animada, né? Eu gosto muito do programa Bom dia pra vocês E tomar a hora que eu ganhe esses ingressos Beijo! Eita aí, eu vou ganhar essa comida de kart Porque meu cachorro está muito louco aqui, ó E o gordinho também domina! Falou, meu brasileiro, gordinho, espalhinha Enquanto a gente toma o nosso cafezinho Vamos ver como que está a nossa tchutchucona no dia de princesa Mostra aí O gordinho está me deixando chique muito, mas espetacular Gostar aí que eu vou ficar um macadão Igual a primeira dama, né? É, gordinho, você não tem nem ideia do que ainda te aguarda É hora de fazer maquiagem, cabelo, pintar as unhas Mas com todo esse tratamento de primeira Você vai sair daí Uma verdadeira princesa Muito bem, pessoal Chegou a hora de boa música aqui no Brasil na tela E hoje eu estou recebendo Larissa e Hugo Sejam bem-vindos, tudo bem, Larissa? Tudo bem Hugo? Tudo bem, graças a Deus Jóia, vocês são casados, já tem quanto tempo? Casaram o ano passado? Sim, faz alguns meses só Meses? É? Casamos em julho Me fala uma coisa Me fala uma coisa Como é que vocês se conheceram e depois como é que foi essa questão da música? A música tem um pouco a ver aí com o relacionamento de vocês? Na verdade não A gente se conheceu na escola Eu tinha 14 anos, ele tinha 16 Daí começamos a namorar No ano passado a gente começou a se interessar mais pela música Porque ele toca na igreja E eu comecei a cantar também Aí a gente juntou as duas coisas e começamos Hugo, como é que você aprendeu a tocar? Eu aprendi desde pequeno Aprendi com o meu amigo aí, com o meu amigo Walter Que foi o primeiro professor meu que me ensinou E depois é na escola Escola de música e treinando sozinho também em casa E o que vocês sonham? Vocês pretendem aí seguir a carreira, se apresentar? Como é que é o sonho de vocês aí? É, o sonho é seguir a carreira Se Deus quiser, dá tudo certo As portas estão se abrindo aí pra gente E é isso daí, seguir a carreira Mandar bala É, mandar bala Isso aí Então vamos curtir agora essa dupla Larissa e Hugo Que estão casados aí há poucos meses E vocês namoraram há quanto tempo? Sete anos Sete anos, você enrolou ela, é? Sete anos É, mas agora chegou Tudo tem seu tempo, né? E já pensam em ter filhos? Por enquanto não A gente quer seguir a carreira Aí quando a gente tiver estabilizado Mais pra frente A gente pensa assim Em ter filhos Então vamos curtir agora Boa música no Brasil na tela Saio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Eu tô fingindo Amar é falso, amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Por que? Mas ele está gravando Você viu o banheiro? Vai falar com ela Fingir da mulher Se quiser fazer uma declaração Seu microfone está aberto Tranquilo Eu vou descer lá Vocês aguardam um minutinho aqui Espera um pouquinho Só pra ela ficar um pouquinho mais nervosa E aí desce Tá bom? Tá Será que está tudo bem? Eu estou ouvindo ele no banheiro Ele está com o microfone Ele está chorando? Eu sonhei a semana inteira Acredita? Ele sonhou com isso aqui também Obrigada Obrigada Eu queria falar só um pouquinho a importância dela na minha vida Eu queria falar pra você que você é uma pessoa especial pra mim É minha companheira É minha amiga É nos momentos difíceis que a gente tem E eu quero te levar pra vida toda aí Até que a Marcos nos separe Cuidar de você ao máximo Porque eu te amo muito Isso é muito especial pra mim Te amo Você também Essa música vai especialmente pra você, gordinha Nossa princesa do programa de hoje O que importa é ser você Chegou a hora, é a sua vez Especial Você brilhou O palco é seu Faça seu show Faça seu show Pessoal, se quiserem, sigam-nos nas redes sociais Nosso canal no YouTube é Hugo e Larissa Oficial Contatos para shows 11996953991 Um beijo a todas as mulheres do Brasil Um feliz dia das mulheres para todas Kiss me under the light of a thousand stars Place your hands Je t'aime Je t'aime Oui, je t'aime Muito obrigada, viu, linda? Brinca com a nossa tchuchocone Ai, você viu que chique que eu tô agora? Tá chique, né? Tá bonitona, ó Feito as minhas mãos Meus pés Maquiagem E o cabelo Gostou, hein, meu? Tá um ótimo presente, né? Maravilhoso Muito bom Dia de princesa da nossa tchuchocone Aí sim, né, chefe? Aí sim, né? Isso é aprovado, não tá mesmo? Vamos fazer o que agora? Tá dando hora do almoço Deixa quieto o almoço, né? Quer saber da verdade? Quer saber da verdade? Vamos comer o que tiver, né? Vamos comer o que tiver, né? Vamos comer o pessoal pra mim Pessoal, vamos comer, viu? Gente, obrigada Nós vamos para o intervalo comercial Voltamos daqui a pouco Não saia daí Entra no meu Facebook Henrique Martim Ponto Oficial Eu volto já! Hoje a nação chegando aqui Pra gente comer e comer Saborear, né? Saborear No DRIPS No DRIPS Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos Tudo bem? Essa é a nossa tchuchocona Ela tá entrando no regime Então ela quer comer uma coisa bem levinha Hoje não Hoje tá liberado Hoje tá liberado Final de semana, né? Fala assim como você fala Quer saber da verdade? Você quer saber da verdade? Eu vou comer o que tem aqui de bom, né? E deixa o regime pra depois Deixa pra semana que vem, né? Então pergunta aí pro Domênico O que tem de bom pra gente comer aqui O que tem de bom O que o senhor oferece para nós de bom Aqui no seu... A DRIPS Vai oferecer pra você hoje Como cortesia Uma refeição A sua escolha Você vai poder escolher Tem dos mais variados pratos Que a gente oferece A nossa especialidade é frango Frango empanado Então você vai poder escolher A sua vontade Quer saber da verdade? Achou o gordinho Olha o meu prato aqui do dia O rogenho Quer saber da verdade? Olha lá, gordinha Parece que a sua loja Que é lá A maior delícia É uma chuchucona, hein? É uma chuchucona, hein? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada lá? Ah, vamos, né, mãe? Maior delícia Será que... Viu? Aqui será que tem tamanho GG? É pra GG Oi, como que é? Olá! Olá! Tudo bem, meninas? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Adriana Parabéns Obrigada, minha princesa O dia de hoje Pelo dia da mulher Obrigada Meu nome é Dayana Eu tenho um Instagram Chama Fina Elegante Sincera E eu vou te ajudar A escolher as roupas A fazer sua consultoria De moda, de estilo Eu trabalho com isso Eu vou te ajudar Até uma consultora, hein? Fina Elegante Sincera Isso, Fina Elegante Sincera Eu vou te ajudar Eu quero é Mas já ganhei um monte de coisa Já ganhei uma fia Já ganhei uma fia Já tá linda Com o cabelo Então, manda bala aí Manda bala? Obrigada, linda Tudo bem? Nós vamos também ajudar vocês Oi, tudo bem? Tendo o prazer aí De colaborar aí Nesse momento Tá bom Olá, tudo bem? Cadê a marinheira? Quebrou a sandália Quebrou a sandália Ou você fez de propósito Querendo... É que eu vou te achar Um negócio da comida Ai, soltou Então, vamos lá? Gordinha, estamos prestes a entrar na Polo Air Uma ótima loja Que eu também uso Polo Air Oi, chefe Aí sim Olha, a consultora também usa Hoje eu não tô de Polo Air Mas eu uso Normalmente no programa Eu tô de Polo Air Você anda chique também Agora você tá chique igual você, né? Tá chovendo na ordem? Tá chovendo na ordem Então vamos entrar? Vamos lá Vamos lá A consultora vai te ajudar Eu já vi que ela já tava te perguntando, né? Olha Será que vai encontrar uma roupa boa aí? Bonita? Vai, né? Vai, né? Mas já tá bom Não, vai ficar ainda melhor Vamos lá Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem? Nossa gordinha, nossa princesa Bem Bem-vinda a Polo Air A Polo Air agora vai cuidar de você junto com a nossa consultora Muito bem, gordinha Que dia especial, hein? Aí sim, hein, chefe Você viu como eu fiquei chique? Ficou feliz? Fiquei muito feliz, agradeço pela oportunidade, né? E agradeço a todos aí, né? Pelo dia da mulher Nossa Agradecer a nossa consultora aqui, a Day Vamos divulgar o teu canal aí Os teus seguidores, né? Ó, você segue lá no Instagram Arroba Fina Elegante Sincera Sem o E Fina Elegante Sincera A gente tem canal no YouTube também Fina Elegante Sincera E também no Facebook Segue lá que vocês vão gostar de todas as dicas Muito bem A gente agradece a sua participação Nessa assessoria que você deu para a nossa Tio Tio Cona Que Deus abençoe E queremos que você participe de outros programas também Conte comigo, pessoal Se vocês precisarem Conte comigo, obrigada E nós continuamos com mais novidades para a nossa Tio Tio Cona, hein? Ih, meu anjo já está bom, né? Bom, hein? Mas, vamos lá O que nós temos aqui, fofa? Vem aqui comigo A doutora Rita Rolo, nutricionista Está dando um ano de acompanhamento para você Obrigada, viu? Está feliz? Estou feliz que eu vou emagrecer agora, né? Um ano Então, doutora Fala com a gordinha aí, doutora Queria parabenizar todas as mulheres Americano da Academia Ativa Está dando um ano de treino para você Olá, Henrique, tudo bem? Aqui é o Americano da Academia Ativa Estou aqui para aprendizar a Aixeli Pelo Dia Internacional da Mulher E para aprendizar o seu programa É um programa muito bom E a academia aqui está disponibilizando Um ano de academia Para ela praticar atividades físicas Valeu? E também não para por aí A nossa querida amiga Tati Do supermercado Safra Está dando duas compras De R$ 500,00 cada compra Que felicidade, gente Obrigada Mas está feliz mesmo ou não? Não, estou quase chorando aqui Então, agradecer a Tati E todo o pessoal do Safra Supermercados Um abração, Tati Olá, Henrique, tudo bem? Que bom Estou falando aqui de mercado Safra Gostaria de agradecer até pelo convite E dar parabéns a todas as mulheres Em especial a Shelly Que, como você mesmo disse Vou presenteá-la com duas compras de R$ 500,00 Um valor de R$ 500,00 Aqui, ó E parabenizar a Shelly E a todas as mulheres do nosso país E agora, para fechar A doutora Gabriela Leite Está dando uma limpeza de pele para você Fala aí, doutora Olá, Henrique, olá, pessoal Gostaria de parabenizar todas as mulheres Por essa data importante De um reconhecimento mundial E através de um reconhecimento meu Da minha clínica de estética Irei presentear com uma limpeza de pele Pila em cara de rica Um abraço para a doutora Para a doutora Gabriela Gostou? Meu irmão, foi a minha apresentação Gostou de tudo isso? Agora eu vou seguir a meta, né? Seguir a meta e... Pegar firme, né? Pegar firme, nossa... Põe a meu short que eu peguei lá da amostra, né? Para eu poder entrar, né? Depois a gente conta em outro programa E a gente conta aí Como que foi a história, né? Como é que foi a história, né? E vai ser bom, né? Infelizmente o nosso tempo acabou Semana que vem nós estaremos de volta No mesmo horário, no mesmo canal Entra no meu Facebook HenriqueMartin.oficial Até semana que vem Um abraço para todas as mulheres Um abração, um beijo Fiquem com Deus Brasil na Tela